Olá, sejam bem-vindos vocês todos que estão assistindo este vídeo. Meu nome é Daniel Duarte e aí começa o prazer que eu apresento para você um breve resumo de um estudo bíblico. É um estudo de suma importância para você, telespectador, você que estuda a Bibliologia, você que também não estuda a Bibliologia, para que você venha ficar compreendendo alguma coisa de suma importância que todos estudantes da Bíblia devem compreender. Hoje, agora, nesse momento, eu quero destacar para você a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica. Em suma, e é digno de nota uma coisa, a Bíblia não é nem dos católicos e nem dos evangélicos. A Bíblia, ela é a Palavra de Deus, traduzida dos originais e escrita para todos nós ler e meditar. Eu quero ler um versículo com você, você que tem uma Bíblia, apanha e pega e vamos ler juntamente comigo. Diz aqui, na Palavra de Deus, o Livro de Romanos. O Livro de Romanos, você pode também conferir junto comigo, telespectador, na sua casa aí. O Livro de Romanos, capítulo 15, e o versículo 4 está escrito assim. Porque tudo que Dante foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Para que, pela paciência e consolação das escrituras sagradas, tenhamos a esperança. Então, vemos que a Bíblia foi escrita para o nosso ensino, para o nosso aprendizado. E é por isso que devemos aprender e conhecer o que diz a Palavra de Deus. E eu vou falar hoje, como já falei anteriormente, vou recapitular. Eu quero falar para você sobre a diferença entre a Bíblia, que se diz católica, e a Bíblia dos protestantes. Como já falei, a Bíblia não é nem dos católicos e nem dos evangélicos. É a Palavra de Deus, traduzida dos originais e colocada para nós ler e saber a boa e perfeita vontade de Deus. A Bíblia católica, vou usar esse nome, esse termo, esse vagão, porque muitos usam. A Bíblia católica, a diferença é essa. A Bíblia católica, no Novo Testamento, existe 27 livros. Assim como também existe 27 livros no Novo Testamento da Bíblia protestante. A Bíblia católica, no Antigo Testamento, existe 7 livros a mais. A Bíblia chamada protestante tem 39 livros. A Bíblia católica tem várias edições. A Bíblia evangélica, ou a Bíblia católica, ou a Bíblia protestante, tem várias edições. A Bíblia chamada dos protestantes é igual a hebraica, no Antigo Testamento. Só é a divisão, é diferente. A Bíblia da Igreja Católica, ela possui 7 livros a mais, que são chamados de apócrifos, ou delterocanônicos. Esses livros foram acrescentados pela própria Igreja Católica, para apoiar as suas doutrinas, apoiar os seus dogmas, que é contra o restante das Sagradas Escrituras, a saber, os 39 livros do Antigo Testamento. Quais são eles, da Bíblia católica? São, primeiro, o livro de Tobias, o livro de Judite, o livro de I e II Macabeus, o livro de Sabedoria, Eclesiástico e o livro de Baruque. São 7 livros a mais na Bíblia católica. São apenas esses 7 livros a mais. E no livro do profeta Daniel, é acrescentado um acréscimo. Ela vai colocar um acréscimo no livro do profeta Daniel. Já no livro de Esther, tem outro acréscimo também. E é esta a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia dos protestantes, a qual Bíblia eu estou nas minhas mãos. Esta é uma diferença que, por que muitos podem perguntar, mas por que tem estes 7 livros a mais na Bíblia católica, chamados livros apócrifos? Como já falei anteriormente, e repito e recapitulo nesse momento, que estes livros colocados na Bíblia católica, ele foi colocado a partir de 1446, aproximadamente, quando foi fazer a Vulgata, porque sabemos que o Antigo Testamento ele é escrito num idioma chamado hebraico, tem um pouco em aramaico. E o Novo Testamento foi escrito no grego. Mas quando houve uma tradução do grego para o latim, como se diz a Vulgata, o Papa, ele pediu para Jerônimo colocar, acrescentar os livros, acrescentar os livros, que é conhecido hoje como livros apócrifos. Depois, no próximo vídeo, eu vou explicar mais detalhadamente. Apenas hoje, nesse momento, eu estou trazendo para você, neste vídeo, telespectador, apenas um despertamento para você se interessar e estudar juntamente comigo para nós aprender mais e mais sobre Bibliologia. A palavra Bibliologia é a palavra vindo do grego. Bibliós significa livros, conjunto de livros, biblioteca. Logia significa estudo. Então, Bibliologia significa estudo sobre a Bíblia Sagrada. E que Deus possa te abençoar, te dar graça, e eu desejo para você paz e felicidade. E, como for da próxima vez, no próximo vídeo, que vamos estudar Bibliologia, vamos saber por que foi colocado sete livros a mais dentro da Bíblia. Sendo que, na Bíblia Hebraica, não existem os livros apócrifos que existem na Bíblia Católica. Na Bíblia que o padre usa na missa. Também, a Bíblia que os evangélicos usam é o Antigo Testamento semelhante à Bíblia Hebraica, dos judeus. Então, por que a Igreja Católica colocou sete livros a mais e fez o acréscimo no livro de Esther, no livro do profeta Daniel? Vamos saber o porquê e para que foi esta adição chamada de livros apócrifos ou livros delterocanônicos. Alguns padres chamam o livro delterocanônico. Que Deus possa te abençoar. E eu deixo um versículo da Bíblia para você. Você, telespectador, como diz a Palavra de Deus, nós vamos ler aqui, em... Vamos ver na Bíblia a Palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 11 está escrito assim. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figura e estão escritas para aviso nosso para que já são chegados os fins dos séculos. Que Deus te abençoe e vemos que a Bíblia foi escrita para o nosso aviso. Agora, por que foi acrescentado na Bíblia Católica sete livros mais? Nós vamos saber no próximo vídeo. Não perca que vamos estudar sobre Bibliologia e estudo sobre a Bíblia. Que Deus te abençoe e fique na paz de Jesus Cristo em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Quem vos despede é seu amigo e irmão Daniel Duarte. Que Deus te abençoe. Fica na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo.